Do livro Passos da Vida, Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, capítulo 20 Se todos perdoassem Imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a terra se todos perdoassem. Se todos perdoassem a aventura celeste, começaria em casa Onde todo companheiro de equipe doméstica perceberia Que a experiência na reencarnação é diferente para cada um E por isso mesmo, teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação e família A fim de que venham encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirige Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre Alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum Porquanto, em toda parte, existiria entendimento bastante Para que a inveja e o despeito, o azedume e a crítica destrutiva Fossem banidos para sempre do convívio social Se todos perdoassem, o espírito de competição no progresso das ciências e na efetivação dos negócios Subiria constantemente de nível moral Suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo Porque o golpe e a vingança desapareceriam do intercâmbio entre pessoas e instituições Com respeito mútuo, revestindo de lealdade os menores impulsos A concorrência que se fixaria exclusivamente no bem com esquecimento do mal Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida do planeta De vez que o ódio seria erradicado das nações Com a solidariedade traçando aos mais fortes A obrigação do socorro aos mais fracos Não mais se verificando a corrida de armamentos E sim a emulação incessante à fraternidade entre os povos Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade Porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme Que deixariam por fim de assegurar entre as criaturas Terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte Se todos perdoarmos, reformaremos a vida na terra Apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento Para convivermos uns com os outros Acreditando realmente que somos irmãos diantes de Deus Quando todos aprendermos a perdoar O amor entoará os anas de polo a polo da terra E então o reino de Deus fugirá em nós E junto de nós para sempre Emano Emano